Música Dark Shopping, Big Kitchen Salud! Salud! Cordeais saudações! Peço a voz Atenção! Kill me, Caesar! Don't use the mouth of fuckers! Ei! Vamos deixar as coisas bem claras Connosco é que Olho por ódio, uma mani, Centro por terno! Então torneia Minha presença necessária para os hits Manda a decadência para o ginásio E a caneta está a fazer crossfit! Tua última música há cem anos, mas última foto Tem dias, teu foco está a desfocar Suave, pop, hipotensia Palhaços, pego o percalço Dos pautos, sento a minha broca Já me desvite, queres duvido? Estou descalço Nas ruas, mas só se repa Doença, todos vetam com cólera Também, tudo de fogo, tipo que a minha Pura tem pólvora, chegá-me Bebamos todos tipo a mão Então, antes do rir, lembra-se No mic não sou um king, eu sou um god Estar louco, big, número falo de novinas Tipo de nigga que fica com a baby Não dá confiança nas amigas Rally não pês, mas o perro tá sujo E o mickey é o que nenhum meu mano é injusto Garrafa é sem fogo, meu mano confesso Que o clave aqui continua no escuro Niggas querem conteúdo, mas o lad está ou não mudo Se põe para morrer como rockstar Tem que ser num até os cinco estrelas Niggas não querem smoke What if é droga, meu mano é toast Toda me é fofo, mas só que é bro E o resto das golas todo mundo sabe Se o bebe falha, me apanha e não cabe Bartenda quer saber mais de quem é tabu Que eu já vivi, tu não viveste metade Marcas no corpo, mano é só vaidade Melhor grupo humano da atualidade Educamos em todos os cantos da cidade Vejo poder que eu não tenho humildade Pra que eles já me falarem de lealdade Não tem amiga que conseguem fazer frente Tipo to atarmado, to a marcha O meu grupo todo joga só sem bata um bumbá Nada me impede de vos dormir Não tem competição aqui pra mim Toda na cuja não vou medir Sei o que fica que está a mentir O grupo tá a levar ovo, podem falar mas nunca vou mudar Gente, eu tive uma chuva de bloco O mundo cuidado não está a manejar Contravo muito pro do, gostei Não tem vida que não está a mudar Quando é que eu nascer de novo Se for falar também pra me levar Sinto aqui no meu quartier Mas que eu pago o kit pra eu não dar uma fé Pra mim é melhor evitar a conversão comigo Vou chamar do T Improvisão do mato tanto Agora imagina a sua frase escrever Conhece que tem treze anos É muito tempo a vos dar de comer Yo music, mafaka Minha cinta na beca O que disseram pra mimar é zona Sua clica é zona de game Vamos matar a dona Eu disse que estava a correr Mas niggas é maratona Não sou um player qualquer Mas niggas é maratona Qual é o grupo mais pessoal? Nois O grupo mais fatal? Nois Da Bola Portugal? Nois bebês só pulo o sal Nois